Durante o treinamento são abordados temas importantes como a postura ética adequada ao trabalho do mesário, a facilitação em relação à acessibilidade dos eleitores com deficiência, biometria, dentre outros assuntos. O treinamento foi realizado com os mesários que vão trabalhar para as 149 sessões da 5ª Zona Eleitoral, que compreende os povoados do 2º Distrito e o município de Aldeias Altas. Para o chefe de cartório, é necessário que todos estejam atentos quanto às mudanças deste ano. Isso, aqui no município de Caxias, como nós passamos por um processo de revisão biométrica, todos os eleitores que irão votar este ano, raras algumas sessões, terão a identificação feita por biometria. Então é necessário que o mesário esteja bastante atento quanto especialmente a digitação do título do eleitor e a identificação biométrica desse eleitor, para que não haja problemas quanto à identificação e para que a eleição seja, a votação seja feita de uma forma mais transparente, mais rápida e celebre possível. Entre as funções que podem ser desenvolvidas pelos mesários no dia das eleições, estão o presidente da mesa receptora de votos, primeiro ou segundo mesário, secretário e suplente. Gleidson já trabalhou como mesário. Sente-se feliz em contribuir mais uma vez com a justiça eleitoral. A gente faz a nossa parte, que é a contribuição com o desenvolvimento do país, é a nossa parte da cidadania. A gente fica, se sente na tecida, se convocada e acaba fazendo a nossa parte na contribuição. Já Francilene vai trabalhar pela primeira vez. Para mim está sendo muito satisfatório poder estar aprendendo cada vez mais, porque é a primeira vez que eu estou participando e pretendo participar várias vezes quando tiver mais eleições. Todo cidadão que prestar serviço à justiça eleitoral como mesário será dispensado do serviço público ou privado, mediante declaração expedida pela justiça eleitoral, pelo dobro de dias que tiver ficado à disposição, sem qualquer prejuízo de salário, vencimento ou qualquer vantagem, além de contribuir com a democracia do país. Este é o primeiro treinamento de mesários realizado pela justiça eleitoral de Caxias. Nos próximos dias será a vez do treinamento com os mesários que vão atuar para a quarta e sexta zonas eleitorais.